Disciplina, segurança e cidadania foram alguns dos temas ensinados por meio de brincadeiras. O 5º Batalhão da Polícia Militar aqui de Tubarão realizou as atividades em alusão ao Dia das Crianças, que é celebrado neste sábado. Já é a 8ª edição da Gincana da Paz, um dia inteiro em que o batalhão recebe de braços abertos a criançada. O nosso objetivo é trazer a criança ao batalhão para mostrar para ela que a polícia não só prende, não só multa, que a gente orienta e também como a gente faz parte do ProERD, que é um projeto muito importante, por isso que a gente trouxe essas crianças para passar um dia diferente e homenagear elas com o Dia das Crianças. E as crianças se divertiram, brincaram de cabo de guerra, jogo do cano e muito mais. Todas elas, de alguma forma, tiram ensinamentos importantes de uma gincana como esta. E além disso, com essa turminha, a diversão é garantida. Eu estou achando muito legal. Vou aprender umas coisas bem legais. Já estou sentindo demais que eu não estou pensando em nada. Eu só estou fazendo o que meu coração estava falando. Até agora eu não gostei da primeira prova que a gente fez. Cada brincadeira que foi realizada por aqui nesta manhã tem um ensinamento especial sobre a vida. Afinal, a melhor maneira de aprender é brincando. A gente ensina eles o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, que é muito importante. Um amiguinho ajudar o outro. Nós adultos também, a gente precisa um do outro e passar isso para as crianças. Durante a tarde, outras oito escolas da região vão visitar o batalhão da polícia. Cada brincadeira da gincana soma pontos. E no final, uma escola é escolhida como a grande vencedora da oitava edição. Confessor. Música Música